Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aí pra vocês Num canal mais ativo e mais movimentado de toda a internet do YouTube Aham, sim Bom gente, hoje pra vocês eu tô trazendo um vídeo diferente É um vídeo de gameplay, uma análise de um jogo chamado Riders Republic Um jogo muito parecido com aquele 3X Extreme 3X Extreme que nós jogávamos lá no Playstation 1 Pelo menos me chamou a atenção pra parecer, posso estar equivocado Vamos ver aqui com a gameplay E ele tá disponível aqui pra você jogar no Playstation 5 uma beta Então eu vou trazer a gameplay desse jogo aqui pra vocês Pra vocês verem um pouquinho e tirar suas próprias conclusões aí Também no veredito do que eu achar, beleza? Bom, vamos lá Bem, logo aqui no início a gente tem as opções de ajuste, né? Brilho, idioma, não tem dublagem Tem legenda, modo pra dar o tônico Olá, bem-vindos, antes de mais nada, blá 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 Ele pode mostrar dois modos O velocista permite que o controle é a câmera e ele pode uma voz com um pouco mais de conforto Tá bom, beleza Tá Tem um dia Você pode trocar aqui, né? O modo que você quiser Legenda some, de vez em quadro, mas isso faz parte de uma avaliação, né? Então, normal Então, normal Sumir Algumas coisas Vamos usar o modo velocista Né? Você pode trocar a hora que você quiser Lembra muito Cool, Cool Borders Quem jogou lá no PS1 Cool Borders Era bem legal 3 Extreme, né? Era também um joguinho bem bacana Muito tempo atrás É um jogo da Ubisoft Da Booksoft Né? Então vamos ter um bug aí nessa queda, provavelmente RIDER'S REPUBLIC RIDER'S REPUBLIC RIDER'S REPUBLIC RIDER'S REPUBLIC RIDER'S REPUBLIC Uma corridinha Bike O guidão de fibra de carbono Show de bola Tá, já tô jogando Legal Controle Frega aqui, ô Vibração é bem Maluca aqui no Controle Legal Quadrado aqui Bem pulinho E como trocar Como é o mesmo Opa Perdeu o Putz É, aqui tá Aí se você segurar o R1 aqui, ó Igual Forza Quem jogou Forza Lembra Dá pra retroceder Igual Forza Interessante Interessante Isso é bom pra pessoas que Jogam um jogo aqui nem ele Bom que não quer se estressar, né? Exatamente Vamos ver Você é um caminho Você fala Ops Vamos ver Opa Ai, cururu Vai tomar de cururu Ah, vai alguém aí Vamos assim Agora foguete Rocketwing Rocketwing Muito bom, hein Tá bom Tornar E tal Vou tomar um pulso Opa Aí Vai acelerar Impulso Bacana Visual bem doido Muito doido Mão atrás Opa Vamos passar aqui Seguir as flags Opa Opa Atenção Calma Calma Tá dando impulso Não dá impulso Opa Deu impulso aqui Tô a 218 km por hora Tomando um vento desse na cara Interessante Opa Vamos lá Vamos lá Opa Tô voando Bora, bora Como é que os caras passam na minha frente As caras tão de boa Legal Rocketwing Rocketwing The Reach TV Nossa, cara de framing violenta Aqui como mudar a postura Opa, front flip, bonito E o visual tá bonito, hein Apertei outro botão Olha a postura legal Vamos ver o spin, bom, bacana No ar ele 2 o Body grab Legal Não deixa de girar mais Eu quis girar mais pra ver se caia Se rolava alguma coisa Mas não quis Opa O que aconteceu? Tem uma ceninha aqui Cadê a bandeira do Brasil, cara? Vem dublar o jogo Então, né? Deixa eu ver que o Brasil A gente paga barato no jogo Eu tô ouvindo muito sobre você Displaying lots and lots of potential Ah Eu sou o Suki, por favor Seja no wheel ou na board Eu tento fazer tudo Eu passei anos competindo no nível alto O que eu descobri é que O visual é legalzinho O vídeo tá meio assim Todo jogo que tá rodando em 4K aqui Não tinha a opção de desempenho Tinha a opção de Fidelidade Mas O nome é Brett E ele é triple OG Bike, Ski, Wingsuit Legendário status em todos os três Emulado por mais Duplicado por ninguém Eu acredito que você e o Brett Podem realmente ajudar Um outro Come on, segue-me Você é burro? Mas não é lá, grandes costumizações, ó Mas não é lá, grandes costumizações, ó Porque se olha bem É se sentindo bem Hum? Come on, school! Uh! Yep, os Shack Daddy Bandits Ah! Suki! We go way back Yeah, there are a bunch of Bucknutty riders Who host regular challenges You should twangle in their madness At some point Because their events are off the hook And they offer very tight rewards Legal Okay, well You should take some time to chill Take a look around the ridge And then meet me back here With your game face on And I'll introduce you to Brett Cool? Tá bom Um helicóptero ali Interessante Hey, me again I forgot to mention Take a Mosey behind the big screens The view is amazing And I got you a little welcome gift When you're done Meet me near the food truck And I'll introduce you to Brett Agora ganhar a sua primeira bike Vamos lá Vai para o terraço Bora ganhar Correr Vou ganhar uma bike Cadê a bandeira do Brasil aqui? Brasileiro não anda de bike? Ó, vamos falar de visual Ok Puxando o PS5 Tá ok Legal Ganhei uma bike Interessante Bom, deu para não ter uma ideia De como que é Aqui eu tenho que fazer alguma coisa Sei lá Welcome Riders Tem as bikes aqui, né? Legal Novo equipamento Amei Downhill E tal Vamos clicar essa cena aqui Pra gente Corrida de bicicleta Primeiro evento Pega essa like Olha, é um mapa muito parecido com o Forza Ah, que bacana Bom, gente É isso Eu não quero me estender muito É um vídeo bem compactado Para falar Os primeiros minutos do jogo Aparentemente parece ser um jogo divertido, né? Focado realmente em diversão Não tem Tanta customização do personagem Infelizmente eu não vou conseguir mostrar Porque eu cliquei E acabei Camelando toda a missão É... Parece ser um jogo divertido Lembrar os velhos tempos A imagem Está bacana Mas Ainda Nenhum jogo ainda me surpreendeu Que eu falasse Nossa No Playstation 5 Mas acho que vale a pena aí Dar uma chance O problema são os preços dos jogos Que temos hoje em dia, né? 350 reais Pelo amor de Deus Cada jogo é Pesado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Gostoso Deixa aquele like Valeu Fui